O Zila Underline 88 mandou, salve, salve família, conheci o Fogaça no bar do Bonani, 2008. Foi o primeiro show do Oitão, na Vila Maria. Junto com os manos do Claustro. Tivemos alguns rolês juntos aí nesse tempo, até a música do Oitão virou. O que mudou de lá pra cá e como tá o contato dele com os caras do Claustro depois que saíram do Oitão? Vamos lá. O primeiro lugar que a gente tocou foi na Vila Maria, no bar do Bonani. É uma garagem, mano. E aí o Marcão, do Claustrofobia, era o Batera. Só que eles estão morando em Las Vegas, né? Eles têm o Claustrofobia, que é uma banda de Trash Metal, já há mais de 20 anos. E os caminhos vão se desviando, né? E daí eles estão focados no Claustro. Ele ficou um ano na banda só, porque ele já tinha o Claustro. E aí voltou pro Claustro e o Oitão foi caminhando. Mas tá tudo firmão. Da hora, quem que é? O Godzilla. Aí, Godzilla. O Sr. Pet mandou aqui, ó. Salve Fogaça, o maior pique-blinder brasileiro. Eu assisti todas as temporadas do Masterchef sem querer, por causa da minha mãe, que assistiu cada uma umas três vezes. Ela é muito fã. Por favor, manda um beijo pra Dona Rose. Dona Rose! Ó, beijão, hein? Aí ele continua que o pai dele não gosta muito de tu, porque ele tem ciúmes. Não dá nada, não. Que doideira. O Zero Heavy mandou. Aquele salve, Fogaça. Te conheci no Hangar 110. Sua presença de palco é foda. Pô, que da hora. Fogaça, eu sinto que está muito próximo um novo momento pro rock nacional. O que você teria pra dizer pra quem quer iniciar uma carreira com banda de rock? Sou baterista. Ter muita persistência, dedicação, um conceito embasado do que você quer mostrar através da música, porque é um movimento corporal, musical, que você passa uma mensagem. Então, é ter muito dentro de si o rocker, o verdadeiro rocker. Não adianta querer ser roqueiro por ser roqueiro. Roqueiro pagar dinheiro. Você tem que trazer conceitos e bases aí, fundamentadas através do rock, né? Pra ser um bom, ter uma boa banda. Total. Tchau. 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 Tchau.